A partir de agora, o palhaço doutor vai comemorar o seu aniversário no local onde ele é apaixonado. Trabalho com criança há mais de 16 anos aqui no Complexo Croco Beach e, logicamente, não podia deixar a minha data linda e maravilhosa passar em branco. Então, a partir de agora, vamos agitar, galera. Todo mundo, hein? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai Todo mundo vai, repita Vai, mais um, mais um Parabéns Ainda tem 15 minutos É alegria, é sucesso É palhaço do tú Aqui do Complexo da Comit Está tendo mais aniversário Tem boi para todo mundo É uma loucura Agora sim Aqui em Jesus